Aproveito para agradecer o Vitor Magno da equipe Amei Prosperar por ele ter enviado o kit direto do ponto de apoio dele, do Rio de Janeiro. E muito obrigado, Vitor. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Idelgarde, sou daqui da cidade de Peratriz, no estado do Maranhão. Estou muito feliz por fazer parte dessa empresa, Amei Cosmético. Agora eu vou apresentar meu kit revendedor, que acabou de chegar aqui em casa pelos Correios. Aproveito para agradecer o Vitor Magno da equipe Amei Prosperar por ele ter enviado o meu kit direto do ponto de apoio dele, do Rio de Janeiro. E muito obrigado, Vitor. Bem embaladinho. Esse aqui vem embalado. Bem embaladinho com isopor. Deixa eu ver aqui. Plástico, bolha. Tudo bem embaladinho. Está aqui, pessoal. Deixa eu ver. Olha aí, que coisa chique. Muito bem feito. Vou colocar bem aqui. Isso aí, deixa eu abrir aqui. Eu pedi o Vitor. Eu pedi no ponto de apoio dele, os perfumes de amostra, eu pedi o de 8ml. Ele foi enviado para mim, no lugar do de 8, ele enviou o de 17. Ele está aqui, olha. Está vendo aberto, porque ele já enviou o de 17, no lugar do de 8ml. Eu achei que foi bom, porque a quantidade é mais do de 1ml. Está aqui. Só um minuto, que eu vou falar um pouquinho aqui. Vou falar um pouquinho aqui. Aqui é o Kouros, o Sexy, o Black Car, Linda Garota, que é aquele perfuminho do sapatinho. Vipo masculino, Doce Gabana, o Boyz, que é o Hugo Boyz, que é o Fantasia, que é o Fantasy. Muito gostoso. A mulher ama demais. E esse aqui é o Silva Sentidos. Deixa eu abrir bem aqui a outra aqui. Tem a outra aqui. Porque essa aqui já veio tudo embaladinho, que foi fazer minhas caixas. Eita, que é embalado mesmo. Que é o da caixa. Tudo lacradinho, plastificado, tudo certinho. Aí tem o outro aqui. Está menino. Boyz, Silva Sentidos, Vipo masculino, Doce, Black Car. Aqui tem mais três que eu tinha pedido separado. Tudo bem embalado, viu? Dá trabalho para a gente tirar. Olha aí o Boyz. Vipo feminino, que é o John Chu, feminino. E o Black Car, que é o Ali Black. Pois é, pessoal. Só isso. Muito obrigado. E quando chegar o outro pedido, talvez chegue na segunda ou na terça, eu faço um videozinho mais detalhado, viu? E muito obrigado, Victor. Muito obrigado, Victor. Obrigado. 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 Obrigado.